Música Chegou ao embarque, aguarde o passageiro, aguarde o passageiro embarcar, antes de iniciar a corrida Diego? Diego? Vamos para o volante, beleza? Lá para o PS, mano? Vou lá perto, mas pode deixar lá Tá frio aí, jovem? Nossa Seu pra caramba, né mano? Misericórdia, gente Tá indo pro rolê? Ah, eu ia, mas eu acho que eu vou desistir, eu vou montar pra minha casa O que é perda de caixa d'água? Tudo bem? Perda de caixa d'água, Angeli? Um pouquinho mais pra cima Não vai mais pro PS, não? Ah não, eu bebi uma cerejinha Mas, nossa, tá muito frio É, né? Tá rolando, não? Meu Deus O passageiro alterou o destino da corrida Que frio Rota recalculada Misericórdia Teodoro Francis Souza Isso, cara Nossa, que frio Desistiu de ir pro rolê? Não, eu ia tomar cerveja Meu aniversário hoje Seu aniversário? É Parabéns Thank you Mas não dá não Tá muito frio, né? Nossa Eu ia tomar uma cachaça, mas não dá não Então, pô Eu até que quero ser Ai, gente Ai, eu tô até que quero ser ver Uds, mas tá Não, tô fechado Ah Não, não, tá fechado Ai, não Ai, quando você tomar brejo, toma quente, pô Mas Tomou a quente Ao invés de você tomar brejo, entendeu? Mas não, onde? É, não É, adega Adega se acha, entendeu? Ah, não Mas Só eu, assim Não Você não ia Você não ia Você não ia com o rolê? Não, eu ia Com a cerveja Mas não Você tá sozinho? Sim, as meninas Quero lá Não, não entendi Não Não Ficar de boa Ficar de boa O passageiro alterou a corrida A rota foi atualizada A rota foi atualizada Não Não Só o seteiro de noite Ah, tranquilo então Tá pra curtir bastante Tá Caramba, é muito feio hoje Já tá esfriando pra caramba ultimamente Hoje a noite Nossa Dá vontade de ficar sem caverna Nossa Esse fio é difícil Aí entra direito ou? Não, pode seguir reto É É É É É É Ah Sim Olha É 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 Galpão 13 Não tem nada Hoje Nessa hora Já acabou Também Não Já Não Posso Já 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 Só tem um guarda lá Já Já Tem a rota Hum Ah O barzinho não tem nenhum aberto Não tem nada Aí aqui, pode Esquerda Esquerda aqui Não tem nenhum barzinho aberto Vai caber, é foda Tem porra nenhuma É foda, né Nossa Galpão 13 fecha cedo Tem o porto ali, né Mas o porto ali também Não sei se tem alguma coisa lá nessa hora Não, tinha um bar que pegava Que era daqui de baixo Como? Não, tinha um bar que pegava Foi até com a namorada dele Foi? Ah, entendi Ué, mas Ele tá com a namorada? É Ah, mas aí vocês ficam? Não, mas eu acho que não é Gosto Assim, assim Ah, mas aí É isso Nada, pô, tô de boa Aí na semana vocês se encontram Ele é Uber também? Vai, não é? 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 Se inscreva no canal. Se fosse primeiro no sábado, eu achava alguma coisa ainda. O que vai ficar hoje? Vou ter umas quatro, cinco. Vou morar mais cedo hoje. Estou cansado, trabalhando demais. Não se viu até ruim tomar breja, né? Ai, nossa. Durante o dia estava legal, né? Estava um solzinho bacana. Ai, como? Estava cheio de churrasco. Que churrasco que gostou. Um churrasquinho. Tem pedaço de bolo em casa, não tem um pedaço? Bolo? É. Um chocolate? Um maracujá. Bom, hein? Porque eu estou na dieta agora, senão... Vou ficar monstro até o final do ano. Nossa. Não. Você treina também? Eu não. Treinei não? Não. Treino pesado. Mas você usa bomba? Não. Natural. Parece que eu uso bomba? Ah, eu sei. É grande, é verdade? Não, pô. Não é natural. É um músculo. Depois desse que eu trouxe, né? Não posso. Nada, pô. É o contrário, sabia? Nossa. No meu caso é o contrário. É grande? É o suficiente. Qua sua meta é o uso? Meta para quê? Qua sua meta é o uso? Meta... Se fala de Uber. É... Quatrocentos. Quatrocentos contos. A pessoa bata até as quatro. Vai embora. De as quatro? Hum. Ah, gente. Você faz uns parar. Oi? De 250. De 250. É. Vai servir pra quê? Faz 20. Tá boa. De 250? Na hora. No Pix? É. Pra fazer... Só uma espetinha? É. Até espirrar? Sim. Na garganta? É. 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 Caralho. 250 é quanto? É. Porra. É. É. Que cacete, velho. É. Grande. Não, pô. Pode pegar não. É. Tô tímido. Tô tímido. Tô tímido. Tímido. Que zola. Não sei o que que você fez. Vamos, vamos marcar outro dia. Hoje não. Ah, não porra. Não, não. Outro dia. Hoje eu tô... Hoje eu tô... Hoje eu tô... Hoje eu tô... Hoje tá osso. Eu usei muito hoje. Ah? Eu tô de boa. Deixa eu pra próxima Deixa eu pra próxima Deixa eu pra próxima Deixa eu pra próxima Hoje não consigo Deixa eu pra outro dia R$350 R$350? Tá uma porra Deixa eu pra outro dia É mais pra frente? Aqui no portão Deixa eu pra outro dia Deixa eu pegar meu cartão R$350 É bom, mas aqui hoje Hoje eu não tô afim Ah, não sei Mais pra trás aqui? Deixa eu pegar meu cartão Deixa eu pegar no centro Deixa eu pegar no centro Você vai mudar aí? Ok Ok Vamos ver Vai conseguir não? Não Deixa eu pegar na parte Pode ser? Deixa eu encerrar aqui então Que lugar do centro você vai ficar lá? Acho que no lado do pronto-socorro No lado do pronto-socorro? Pode ser aqui Tá dando quanto aí até lá? Fazendo 12 Pode fechar nos 12 então? Você vai ficar lá no UPS? É Vai pro rolê? Ah, eu vou lá E essa aqui E o poço Vai lá no poço lá? É Fechou Oi? Oi? A gente tá acho que 250 250? É Puxa, maravilha Hoje eu não tô afim Hoje eu não tô afim 250? Lógico É É É Boa honra Mas Hoje eu não tô afim 250? 250, bebê Caralho 250, mãe É Boa É É a chupeitinha básica A chupeitinha básica? É Caraca É boa, viu? Oi? É boa É boa? Lógico Ai, caralho Que bochicho, velho Vai? Vai? Ah, eu já não consigo não Já tô de boa A gente tem um Ah, não Não consigo não Hoje é boa Você já fez com algum Uber? Já Já? Já Caraca Quantas vezes? Ah Qual foi o valor macio que você pagou? Ah, gente, é malo Vai falar não Não, né? Não Tu tirou uma dúvida? Sim Tem tamanho assim? Ah, esse tamanho é o quê? Uns 20? Aí tem o quê? Você acha que é o quê? Uns 20? Não sei Ai, caralho Que bochicho, velho Ah, mas assim Eu nunca medi, não Não precisa nem lidar Tipo, fecha a mão aqui Fecha mais Tipo É, tipo, é Mais ou menos isso aí, então Você mostrou aí Porque aqui, ó É das duas mãos, ó Tá bom ou não? Ah, tá tendo aqui, ó Ah, mas nem gosto Gosto não? Não Agora pro poço mesmo, então, né? Oi? 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 O meu PIX é e-mail. E-mail? Isso. Música. Faz quinze, pô. E-mail? E-mail é... W-A-G Underline W-A-G Underline B-R-O-W-N R-O-W-N Arroba Hotmail.com C- A- O- Seas, C- Opa, valeu, velho Tamo junto Lá no poço, lá, né, pai? Ah, meu O poço não só aqui mesmo Aqui tá bom? Tá bom Beleza Pegou a breja, hein? Esqueci Vagner, obrigado De nada Obrigado, valeu Tchau, tchau Ai, que bochete, mano Puta, que pariu, velho Meu Deus